Ai, meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. Vambora, vambora. Vamos de gameplay aqui, coisas leves. Dica pra melhorar na Jungle, assiste os seus lanners enquanto você tá batendo no lobinho, cara. Ou na galinha, ou no sapinho. Destrava a câmera. Pronto pra assumir o top da Pain? Cara, ano que vem vai ser maneiro o CBLOL, brother. Vai ser maneiro. Naqueles piques. Contra um Zed, rapaziada. Pô, eu ainda quero ir de Oni, mano. Apesar que eu vou me autocounterar, tá ligado? Tem Irelia, mano. Irelia roubada. Inhaço, Inhaço, Gragas. Cara, deixa eu mandar um Inhaço aqui na melodia. Irelia, esse ali é o melhor pique, eu acho, mano. Mas tem um Graguinho ali. Gragas de Aço é muito forte. Vamos ver como é que vai ser. Ai, não. Pantel, não. Pô, será que é Zed, Jungle, Pantel, Mid? Meu amigo, azedou o pé do Franco, chat. Acho que eu sou de TP, viado. TP ou Exaust? Exaust seria melhor depois do jogo, mano. Pantel, Mid é opressor, cara. Complicado. Mas minha equipe tá boa, mano. Os caras tão full AD por enquanto. Fodeu não, né? Mas, mano, Injatabe aqui. Pô, não vou fazer Injatabe, né, chat? Vou? Não, né? Faço Death Dance, mas não faço Injatabe, pô. E aí, mano? Tô controlando um Pantel, brother. Eu pego o Doran Shield? Acho que eu pego. Eu ainda não vou conseguir ficar dando auto-ataque na wave toda hora. É, acho que eu pego a Shield, mano. É uma porra de um Pantel. Por um no graguinhas ali, mano. Cara, tem um graguinhas de conquistador, mano. Tá certo isso? Ele queria isso? Toma. Vai pegar nível 2, chat. Queria muito bagulho ali, mano. Mas tá suave. Pô, opressor é esse pick aí, né, não? E aí, ele soltou o quê, velho? Mas não dá. Perdendo muito fast. Sabe o que eu faço aqui, ó? Meio abusadinho. Opa. Caralho, eu morri, brother. Eu tava esperando minha passiva voltar, chat. Bota fé. Pô, trolei, mano. Trolei. Ah, não foi legal isso aí, não, mano. Apanhou aí, hein, chefia. Pô, ele comprou uma bota, chat. Essa minha tia é pra si mesmo, chat. Vai ter que levar bastante. Mano, o cara é muito rápido, né, aqui. Ele tem 750 de mil, um speed base e mais 5% da poção corrupta, mano. Caralho, é muito rápido o menor, velho. E olha lá, e olha lá, e olha lá. Boa, graguinha. Graguinha, graguinha. Sai, meu querido. Não. Opa. 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 Vambora, rapaziada. Aí ficou bom. Cara, acho que o Panther vai chegar na arena quando eu tiver no finalzinho do bagulho. Ai, meu Deus. O Panther tá level 5, ele tá dando roaming, chat. Olha o roaming do Panther ali, mano. Eu peguei duas barricadas, se eu tiver de não brotar. My bad. Vamos dar uma bad aqui, cara. Não avisei minha. Cara, o Panther tá valendo 600 de ouro. Eu devia ter movido depois dessa plaquinha, mano. Mas eu já peguei outra aqui e foda-se. Olha como é que tá. Olha como é que tá essa porra de mid, velho. Ele veio três barricadas. Vai estudar não, chefe. Eu não consigo estudar não. Olha, ele me deu... Só fugir, chat. Cara, matamos o Pyke em Shutdown. Eu achei o Earth. Vocês acharam? Ih, caralho. Meu time ganha isso, mano. Meu time ganha isso. Meu time ganha isso. Vai estar pingando... O quê? Tem ninguém ali. Eu achei dois. Caralho, começaram a pingar se não tinha gente aqui, velho. Que porra foi essa? Ai, meu Deus. Deu merda. Meu Deus. Ai! O Gragas tá muito forte, chat. Meu Deus, o Gragas tá fazendo emodrenário. Que isso? Vou dar um Pog pra ele aqui, cara. Ele tá de Conqueror, velho. Cara, é emodrenário pra Gragas de Conqueror. Trudei, mano. Não achei que o vagabundo tava aqui, não. Trudei. Tentando brotar. O cara tinha R. Por que ele não usou? O cara tinha R, mano. Será que voltou no meio da fight? Ele não tinha aqui, brother. My bad. Ai, que bad, chat. Eu fiquei sem visão aqui. Eu fiquei com medo de entrar, tá ligado? Porque o Zez tava por perto, mas ele tava aqui. Não tinha como saber. Mano, que putaria esse jogo, cara. Mas é pra si mesmo. Os caras tem Pantheon e Pyke, velho. Eles querem acelerar o game. A gente escala. E olha lá, e olha lá, chat. Caralho, meu irmão. Eu fui enregaçado. Junta, 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 junta. Gragas. Gragas. Que demorar mais não, meu querido. Aperta aí logo, cara. Os caras tavam junto. Suave. Vou fazer defdance, chat. Não precisa completar ela, não. Só pelo menos a armadura, tá ligado? O cara foi a ninja tabia. Só preciso de um playerzinho, mano. Obrigado, Soninha. Chamar todo mundo nessa porra, cara. O problema é quando o Pantheon tem W, tá ligado? Aí eu só tomo um combom insano. Cara, essa build do Gragas tá dando muito bom, cara. Mano! O cara tá de modrenário! Oh! Brabo. Mano, o Gragas tá fazendo uma buildzinha que eu tô gostando pra caralho, brother. Que cara visionário. Cara, eu peguei quatro barricadas. Tô forte, mano. Vou pegar uma ordinha aqui, mano. Aqui que faz? Como é que é? Ah, tá. Tá dentro não, pô. Não, tá dentro não. O que é isso? Morreu, o Pai que me puxou. Bora. Bora. Pai que flash, Pantheon morreu pra Sona. E aí, vamos de Def Dance, mano? Porque o problema, chat, é que os caras tem point click. Então, meio que, se eu não sobreviver ao combo deles, eu só mambo, tá ligado? Esse que é o caô, brother. Vai fazer a boa, cara. A Def Dance aqui é maravilhosa. Eu tenho TP, mas não quero dar não, chat. Meu time é muito bom, cara. Puta que pariu. Meu time é muito bom, mano. Brabo. Cara, o meu time tá acabando com tudo. Olha o vídeo do Gragas, chat. Já viram essa porra, mano? Ah, Natema, Conquistador e Modernário. Ele tá arregaçando. Cara, tô de Def Dance. Tô forte, hein, mano? Tô level 12. Todo meu time tá valendo dinheiro. Tamo bem fortinho aí, bicho. Não, eu posso fazer uma build meio doida aqui, chat. Com zelo, cara. Eu vou lançar. Foda-se. Cadê o TPzão? Vou dar um TP no mid. Cara, o Gragão jogou muito, mano. Tudo nosso. Dá pra pegar? Ih, pegou. Pegou, porra. A build do Gragas, chat. Full CDR, vida e CDR, vida e CDR, vida. Opa, os caras tão no mid, mano. Eita, eita, chat. Eita, vale e beitou, vale e beitou, vale e beitou. Os caras tão sem nada agora. Os caras tão sem nada, mano. Meu time vai ganhar. Que delicinha. Acabou. 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 Se o Kennen me dá Execute daquela vida ali, aí é ser de Kulash, mano. Eu tenho bagulho ainda. Uuuuh. Que nem não, Pyke. Quê? Ai, meu Deus. Meu arco escudo foi embora. Meu arco escudo foi embora. Ai, chega de arco escudo, caral... Meu arco escudo procou ali. Eu nem vi. Nossa, mano. Eu nem vi meu arco escudo procar. Oh. 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 Morreu no smite. Toma, mano. Caraca, mano. Quanto? Ele tem 100 de cooldown. Olha o dono que vai montar nele. Cara, essa briga do Gragge é muito insana, mano. Papo reto, velho. Que isso? Não vai fugir, não, chefe. Vai fugir nem fudendo. Então, o G tá sozinho, mano. Ele tem no Jatabe. Calma, calma, calma. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, mano? O cara ficou louco. O cara ficou louco, gente. Caralho, a Sona matou mesmo. Tá acontecendo, cara. A Sona tá acabando com o jogo também. BOOM! Filha da p... Tudo show. Aí, aí, aí. Vai clicar não, chefe. Cara, o Gragge não quer parar, não, mano. Podem botar uma O aqui, não, não. Caraca. Não! Não, 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 não. Caralho! Trolei, viado. É isso, mano. Gostosinho, hein? Caraca, eu fiquei bolado com essa bicha do Gragge, bro. É muito boa. Nunca vi. E aí, 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 aí,